A expectativa da Expo Brasil 2009 é superar a marca de 30 milhões de dólares em intenções de compra contabilizada no ano passado. As novidades são muito grandes. Isso é uma resposta de que as empresas realmente entenderam que precisam apresentar novidades, precisam se modernizar, precisam empreender. A única forma de enfrentar dificuldades é com soluções, é com empreendedorismo. Houve um esforço muito grande de todas as empresas, não só da feira, mas todas as empresas que estão participando fizeram a sua parte. Então com isso nós esperamos sem dúvida nenhuma superar a expectativa do ano passado, foi em torno de 30 milhões de dólares. Já tem novidades, já tem aviões vendidos aí. A feira significa abertura de mercado também para as empresas participantes. Otimismo para essa empresária, que espera nesta feira realizar novos contatos e expandir os negócios. É importante a gente estar nesta feira, além de várias empresas estarem aqui na nossa região, então tem uma facilidade de participar. Já vem sendo feito um trabalho, a terceira feira que a gente participa, então contatos precisam continuar. Tem empresas que estão agora, que iniciaram contatos no início do ano e que aqui na EAB tem a oportunidade de fechar o negócio. Atualmente o Brasil está entre os cinco maiores mercados aeroespaciais do mundo, com um faturamento anual de 20 bilhões de dólares. Este evento traz a oportunidade de aquecer ainda mais o setor, promovendo inclusive o intercâmbio entre o mercado nacional e internacional. Como exemplo da França, que neste ano conta com um espaço maior no evento. O objetivo é estreitar ainda mais os laços entre os dois países. A principal novidade é o fato da feira começar a ficar conhecida na França, graças ao evento, graças a nossa participação no ano passado. Então hoje em dia mais empresas conhecem a feira, mais empresas querem participar. O estande inclui também uma homenagem a essa união. Até o domingo os visitantes vão poder conferir uma exposição sobre a história da aeronáutica nos últimos 100 anos. Mostra 100 anos de histórias da aeronáutica comum entre França e Brasil. De um lado temos a história que começou em 1909, com os primeiros, 1907 na verdade, com o primeiro voo na história do mundo, o Santos Dumont, que é o pai da aviação, que se prorrogou depois com a história da Aeropostale. E do outro lado temos a história atual das parcerias das empresas francesas que vêm para fazer negócio. E do outro lado temos a história do Brasil. E do outro lado temos a história do Brasil. Obrigado.